Aipol Aipol Chama meu nome Chama meu vulgo Chama meu nome Gostosa Quem que te pega firme Quem que te pega firme Quem que te pega firme Gostosa Quem que te pega firme Quem que te pega firme É agora amor Não para a vida Quem que te pega firme? Joga baixinho no solinho Xavasca! Xavasca gravações Soneca paredão, marre do paredão Aumenta o volume parceiro Fala comigo vida, fala comigo amor Amor, eu sei que você é casado Mas eu posso falar Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar Não para não amor, não para vida Toma, 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 toma Toconduó-sa Quero te dar, deixe-me swing Chama meu nome, chama meu grupo Chama meu mundo Chama meu vulgo, gostosa, você chama meu nome, amor Chama meu vulgo, chama meu nome É agora, bebê, não para Quem que te pega firme? Quem que te pega firme? Quem que te pega firme? Toma gostosa, toma delícia Quem que te pega firme? Quem que te pega firme? Não para não, Adelson Oi, quem que te pega? Chava, que a gravação e te pega firme Quem que te pega firme? 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 Já fui Impulso, o som já de som Chava, que a gravação e a gravação Pega fita, ó Pega fita, ó É assim ó A partir desse momento eu controlo o teu bumbum A partir desse momento eu controlo o teu bumbum Vai tacinho, solta o ponto, eu quero ver Vai tacinho, solta o ponto, eu quero ver Bumbum Oi, bum, 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 bum Ó, ó, ó É agora que eu sou Chacoalhe a vida em seu bumbum Joga baixinho, no solinho 75-8220-9308 FG Music Produções As meninas da Trunch gostam dessa Tem que respeitar A partir desse momento eu controlo teu bumbum A partir desse momento eu controlo teu bumbum Vai tá sim, solta o ponto, eu quero ver Vai tá sim, solta o ponto, eu quero ver Vai tá sim, solta o ponto, eu quero ver Puxa o ponto, tá, senhor É a Dom Hits de cara nova, bebê Dom Hits, a banda dos paredões Toma, toma, toma Toma empurradão, caralho Toma empurradão, gostoso Toma empurradão, caralho Toma empurradão, que que é isso, amor? Empurradão! Toma, toma empurradão, caralho Toma empurradão, gostoso Toma, é agora, Adelso, é agora, vai, vai, vai Toma, toma empurradão Toma, toma empurradão Ai, caralho, caralho Toma, toma empurradão Toma, toma empurradão Só solinho, só solinho Putaria atualizada Aumenta, aumenta o paredão Que chegou a banda gostosa É a Dom Hits de cara nova É a Dom Hits de cara nova Pega a fita, ó Fica de quatro com a mão no chão Vai caralho Que rabetão Ela fica de quatro gostosa Vai caralho Que rabetão É de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro É de quatro, de quatro, de quatro, é agora, bebê, não para amor É de quatro, de quatro, de quatro É de quatro, é de quatro Isso, empina gostosa, empina É de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Pa rabetão Ela fica de 4 com a mão no chão Ela fica de 4 Prepara, prepara De 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Com um abertão é de 4, é de 4 Com um abertão é de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Com um abertão é de 4, é de 4 É agora que é azul, é agora que é azul Com uma gostosa, que empina Eu sei que você gosta, delícia Com um abertão é de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Com um abertão é de 4 Vem, Nani, sua gostosa Fala comigo, vida Olha pra minha cara de santa e diz que eu tô valendo nada É lógico que eu vou dar trabalho Eu tô descontrolada Traz balinha e lança Bota o gin na minha toça Eu boto gostosa Na onda da brava Soca, soca, soca tudo na minha raba Eu soco a vida, soco toda Soca, soca, soca tudo na minha raba Soca, soca, soca tudo na minha raba Soca, soca, soca Soca, soca, soca Pagode, amassamassam Johns Olha pra mim, vida Empina, Nani, gostosa Empina, amor Fica de 4, delícia Fala comigo, amor Fala comigo, vida Olha pra minha cara de santa e diz que eu tô valendo nada É hoje que eu vou dar trabalho Eu tô descontrolada Atrás da linha E lança batuji na minha taça Hoje eu vou beber contigo Na onda da brava Soca, soca, soco tudo na minha raba Soca, soca tudo na minha raba Soca, soca, soca tudo na minha raba Soca, soca, soca tudo na minha raba Soco tudo na sua raba, soco tudo na minha raba Soca tudo na sua raba, eu soco tudo na minha raba Soco tudo na sua raba, eu soco tudo na minha raba Soca, soca tudo na minha raba Soca... Na onda do entorpecente, ela faz a posição, muito louca de balinha, você joga pro ladrão Na onda do entorpecente, ela faz a posição, foi muito louca de balinha, você joga pro ladrão Joga, 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 joga pro ladrão Eu sei que você gosta de jogar pro ladrão, joga, 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 joga pro ladrão, caralho Joga, 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 joga pro ladrão, joga, 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 joga pro ladrão, joga, joga Joga baixinho, joga baixinho Se de paredão, gol atrevido, aumenta o volume Pega a fita, bebê, pega a fita que é putaria atualizada É putaria atualizada Louca de uísque, fumou baseado e a balinha no copão Louca de uísque, baseado e a balinha no copão Joga, joga pro ladrão, joga, joga pro ladrão Eu sou gostosa Joga, joga pro ladrão, joga, joga pro ladrão Joga, 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 joga pro ladrão, joga, joga, joga pro ladrão Uma louca que tá do seu lado, empina, empina Joga, joga pro ladrão, joga, joga pro ladrão, joga, joga Deixa no swing Louca de uísque, fumou baseado e a balinha no copão Louca de uísque, e a balinha no copão Ela tá louca de uísque, ela é, é, ela mesmo Louca de uísque, baseado É agora, agora, agora Joga, joga pro ladrão, joga, joga pro ladrão Joga, joga, joga pro ladrão É agora, amor, eu quero você de quatro, empina Joga, joga pro ladrão, joga, joga Isso, gostosa, delícia Joga, joga pro ladrão O dedinho da maluca Joga, joga É a sua hora, amor É o seu momento, vida Gostosa Empina, delícia Vem com o J assim, ó Pega a fita, ó O movimento que ela faz Que o Felipe tá penetrando Movimento que ela faz Que o Eddie tá penetrando Tá penetrando Tá penetrando Bubo de dois Bubo de dois Pussa 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 Aprenda em fechando Travando Travando Ela senta Travando Senta Travando Ela senta Travando Travando É agora, Adesso, não para Trava, senta, senta Trava, senta, senta, trava, senta, senta, gostosa Travando, travando, senta Travando, joga batinho, no solinho Isso gostosa, faz do jeito que só você sabe fazer vida Gostosa Chegou a diamassa.net Impulsou, chavazca O movimento que ela faz, quando o Jota tá penetrando O movimento que ela faz, que o Kaique tá penetrando Tá penetrando, tá penetrando Grupo de dois, grupo de dois Puxa, puxa, puxa Puxa, 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 puxa Aprenda e fechando, travando, travando, ela senta Travando e fechando, travando, senta Travando e fechando Travando, travando, ela senta Travando e fechando Trava, trava, trava Ai, carica Travando, travando, senta Travando e fechando Travando, já fui Putaria atualizada, bebê Isso a Globo não mostra Pagodeamassa.net Pega a fita, ó Pega a fita, ó Gostosa Mente de vilão Com poder na cintura De fuguetão dos novos Acelerando, dando fuga As piranha me chamam Cinco, sete de xoxota Então sarra na minha peça E senta na minha piroca Sarra na minha peça E senta na minha piroca Sarra na minha peça Piroca Sarra É agora, Adelso Vai, 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 vai Sarra, senta, senta Sarra, senta, senta Sarra, senta Senta, senta Sarra na minha peça Sarra Joga baixinho No solinho Gilson Cajasson Gosta dessa Júnior Paredão Pega a fita, bebê Isso é o seu momento Vida, o seu momento é agora, amor Mente de vilão Com poder na cintura De fuguetão dos novos Acelerando, dando fuga As piranha me chamam Cinco, sete de xoxota Então sarra na minha peça E senta na minha Piroca Chabasca Gravações Sarra na minha peça E senta na minha piroca É agora, bebê, empina, bunda, vida Isso, isso, amor Empina, delícia Sarra na minha peça Sarra na minha peça Sarra, deixa no swing Mente de vilão Com poder na cintura De fuguetão dos novos Acelerando, dando fuga As piranha me chamam Cinco, sete de xoxota Ela sarra na minha peça E senta na minha piroca Sarra, sarra Gostosa Sarra na minha peça E senta na minha piroca Sarra na minha peça E senta na minha piroca Sarra É agora, Deus, é agora Sarra, senta, senta Sarra, senta, senta Sarra, senta Senta, senta E senta na minha piroca E senta na minha piroca Quer se envolver com o criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com o malvadão Então vai sua tiuca Pega com tudo Sarra no menor que tá de glock na cintura Ela sarra no menor Sarra no menor Sarra no menor que tá de glock na cintura Ela sarra no menor que tá de glock na cintura Sarra no menor que tá de glock na cintura Sarra no menor Sarra no menor Gostosa Sarra no menor que tá de glock na cintura Sarra no menor que tá de glock na cintura Sarra no menor E agora, bebê, não para Sarra no menor Sarra no menor Sarra no menor que tá de glock na cintura É de paredinha, gosta dessa Sarra no menor Sarra no menor Sarra no menor que tá de glock na cintura Sarrado menor, só solinho, só solinho Samuca Tatu, isso Usi Man Trust Tem que respeitar Pega a fita, ó Quer se envolver com envolvido? Quer se envolver com criminoso? Ela quer dar pra bandido? Quer se envolver com? Então vai sua tio Pega com tudo Sarrado menor, que tá de Glock na cintura Ela sarrado menor, sarrado menor Sarrado menor, que tá de Glock na cintura Ela sarrado menor, sarrado menor Sarrado menor, que tá de Glock na cintura Sarrado menor, que tá de Glock na cintura Sarrado menor Ai, Calica Sarrado menor, sarrado menor Sarrado menor, que tá de Glock na cintura 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 Sarra no menor, sarra no menor, gostosa Sarra no menor que tá de Glock na cintura Sarra no menor que tá de Glock na cintura Sarra no menor, deixa no swing, vem que vem Se envolver com envolvido, quer se envolver com criminoso Ela quer dar pra bandido, quer se envolver com maldadão Então vai só, tio, pega a cultura Sarra no menor que tá de Glock na cintura Vai sarra no menor, sarra no menor, é agora, bebê, não para Sarra no menor que tá de Glock na cintura Sarra no menor, impulsou, já desceu Sarra no menor que tá de Glock na cintura Sarra no menor que tá de Glock na cintura Sarra no menor, sarra no menor, já fui Levanta a garrafa de uísque Só os patrões, levanta, levanta Chegou a Don Ritz, bebê É a Don Ritz de cara nova A ponta do seu paredão Hoje tem baile na favela Hoje tem baile na favela O uísque e xandom, tudo Chama suas amigas ou chama Só as que fode Só as que trepa Só as que fode Só as que trepa Só as que fode Só as que trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Só as que fode Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Isso, amor Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Só as que fode Trepa, trepa, solas de forte, trepa, joga baixinho, joga baixinho Abriu o paredão, equipe 17 Tem que respeitar a banda do seu paredão parceiro Isso você não encontra na Xobi, em lugar nenhum, só aqui brother Pagodeamassa.net Hoje tem baile na favela, hoje tem baile na favela Whisky e Xandom, tudo pra ela Chama suas amigas, colegas Só as que fode, só as que trepa Só as que fode, só as que trepa, só as que fode, só as que trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Ai, Kalinka Vai, para que trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa É agora, tem, né, pra gerek Trepa, trepa Trepa, 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 trepa Hoje tem baile na favela, hoje tem baile na favela O uísque Xandor, tudo liberado pra ela Chama suas amigas, ou chama suas colegas Sou as que forte, sou as que trepa, sou as que forte, sou as que trepa, trepa Trepa, 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 trepa Sou as que forte, sou as que trepa Trepa, 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 trepa É agora, Adelson, não para Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Sou as que fode Já fui Empina gostosa, empina pro maloca Empina pro coroa, vida Pro coroa, porra Pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Pro coroa, porra Joga pro coroa, porra Empina bunda gostosa, não para Joga pro coroa, porra Pro coroa, porra Joga pro coroa, porra No coroa a bunda dela, joga, joga baixinho, não sorriu NB Filmes, Salgados 99, tem que respeitar Caralho, esse é ladrão, esse é ladrão, caralho Esse é ladrão, esse é ladrão, caralho Esse é ladrão, esse é ladrão, caralho Esse é ladrão, gostosa Eu sei que você gosta de ladrão É ladrão, caralho Não para não, Adelson Caralho, esse é ladrão, esse é ladrão, esse, 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 esse Caralho, esse é ladrão, esse é ladrão Joga baixinho Academia Esporte Fitness Pacodeamassa.net Isso, eu vou perguntar pra vocês Eu vou perguntar Pega a fita, ó É só eu É só eu, vida, é só eu É só eu Isso, amor Arrasta a xereca no bico Arrasta, xereca no bico Arrasta, xereca no bico Deixa esse solinho, deixa só solinho Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu É só eu gostosa É só eu e Xavásca gravações Arrasta Xereca no bico Xereca no bico Arrasta Xere Arrasta Xereca no bico Arrasta Xereca no bico Xereca no bico Não para não amor Arrasta Xereca no bico Xereca no bico Arrasta Xere Arrasta Xereca no bico Xereca no bico Arrasta Xereca no bico Joga baixinho a viola do mal Isso vida Eu sei que você é cafetona amor Pega a fita Ela é café Tô na chão mais amiguinha pra festa da lanche Ela é café Tô na chão mais amiguinha pra festa da lanche Quando ela chega ela fica pra onda Chega ela fica pra onda Olha pra cara da amiga E dá um papo de ladrona Senta safadona Senta safadona Senta que senta, safadona, senta que senta, safadona Senta, pois senta Senta, chafadona, senta, chafadona Joga baixinho nesse mesmo solinho Adelson Pagodão, Luiz Pagodão, bagode é massa Ela é cafetona, ela é cafetona Pois senta, safadona, senta, senta, safadona Senta, chafadona, senta, chafadona Ela é cafetona, ela é cafetona Senta, chafadona, senta, chafadona Senta, chafadona, senta, chafadona Afis, afis, o meu pau tá perigoso É agora beber e pina Toma, toma pau perigoso Toma, toma Toma, toma Toma e toma pau perigoso Toma, toma pau perigoso Toma, toma 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 Toma, joga baixinho no solinho No solinho Cabeleireira Rifeira Motorista Isso Cabeleireira Não E feira Não Você sabe o que ela é Eu vou te dizer agora Ela é bandida 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 O passinho da maloca Meu amor Rifeira Ela é bandida 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 Ela rouba a pica Vai, 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 vai Foi bandida 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 São Luca Tatu O melhor da região Ela é bandida 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 Joga baixinho Joga baixinho no solinho Que tchecheca Viciante Isso não sai da minha cabeça Que tchecheca Viciante Que tchecheca Viciante Que tchecheca Isso não sai da minha cabeça Que tchecheca É agora, 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 bebê Oi! É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai daqui Mancando das pernas É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai É agora, adeus Vai, 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 vai Então toma na perereca Toma que toma na perereca Toma que toma que toma Agrel Toma agrel Toma, toma na perereca Toma, toma na perereca Toma, toma É agora, bebê e pina É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai daqui Bancando das pernas, é vapo, vapo, na tcheca, tcheca Joga baixinho, joga baixinho, pagode a massa, pontonete Empina gostosa, empina é o seu momento amor, empina a vida Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Só não faz de fez covarde, uma guerreira Aguenta firme na madeira, aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez covarde, uma guerreira Eu vou, empina, empina Perfeca até gostosa Até gostosa Toma, 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 gostosa Eu vou, empina, toma, 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 já fui